Sonho se as orquídeas já viessem todas assim, né? Enormes. Mas elas também são mudinhas. Todas as orquídeas grandes já foram mudinhas, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito especial com essas princesas para que elas cresçam e se tornem essas plantas lindas, enormes e muito coloridas. No vídeo de hoje eu vou te dar super dicas de como fazer a sua muda ficar cada vez mais forte. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. Somos um orquidário situado em Guararema, no interior do estado de São Paulo. E enviamos as orquídeas para todo o Brasil. Através do nosso site você pode garantir o www.campodasorquideas.com.br ou também pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp, tá bom? No vídeo de hoje eu vim explicar para vocês sobre cultivo de mudinhas. Então deixa aquele super like que daí todo mundo que deixa o like tem sorte no cultivo, sabia? Então vem comigo. Bom, começando para explicar para vocês, as orquídeas são plantas de vasos apertados. Então se ela é uma muda, ela tem que ficar assim, em vasinhos apertados. Ah, Larissa, mas será que não falta espaço para ela crescer? Justamente o contrário, né? As orquídeas se desenvolvem melhor em vasos assim. Imagina ela na árvore, na natureza. As raízes se agarram no tronco e assim ela consegue crescer. Certo? No vaso ela precisa da mesma coisa. Ocupar todo o vaso para conseguir crescer melhor. Então você sempre vai deixar sua mudinha assim em vasos apertados. Conforme ela for crescendo, igual essa aqui, vou tirar ela daqui. Aí você pode passar para um vaso um pouco maior, tá bom? A dica é sempre dois dedinhos entre a planta e o vaso para caber tudo certinho. Tá bom? Então nunca deixe suas mudas em vasos grandes. A segunda super dica para vocês é em relação à claridade. As mudas precisam de um local bem claro, como aqui na estufa, para a fotossíntese. Como nessa época da vida elas só estão crescendo e brotando, ainda não dão flores, precisa de bastante luz para conseguir fazer a fotossíntese e crescer bastante. Tá bom? Então você vai deixar suas mudas em um local bem claro, assim ó, como aqui na estufa, por exemplo, né? Um local bem claro, vocês podem ver, porém é que não pega o sol direto. Então aí no seu cultivo é a mesma coisa. Você pode fazer que nem a gente, de colocar um sombrite, ou você pode deixar ela em uma varanda, uma garagem, área de serviço, sacada, próximos a janelas, locais assim que não peguem o sol direto. Tá bom? Mas seja bem claro. Outra dica muito importante é a ventilação. Sempre permita a ventilação, isso em todas as suas orquídeas, que elas conseguem se desenvolver melhor. A terceira dica para você ter mudas lindas, assim ó, brotando e enraizando muito, muito bem, é a questão da rega, tá? As mudas costumam precisar de mais rega do que as adultas. Você sabia? E isso pode ocorrer porque elas drenam mais rápido no vaso e secam mais rápido. Então você sempre esteja observando, igual a minha aqui, por exemplo, deixa eu pegar ela aqui para te mostrar, tá bem úmida, tá vendo? Até bati ela aqui na minha mão para vocês verem, porque a gente molhou ela hoje de manhã. Então capriche na rega das suas mudinhas, não precisa encharcar de água, mas aqui no orquidário, se as adultas a gente molha em torno de duas a três vezes por semana, a mudinha a gente vai molhar de três a quatro vezes por semana. Pode molhar um pouco mais, porque ela vai conseguir crescer melhor. E se ela fica enrugadinha nessa fase da vida, é ruim para ela. Então pode molhar um pouco mais, mas sem encharcar, tá bom? E sempre respeitando o vaso pequeno. E a última dica para você ter mudas lindas, crescendo. Olha isso aqui que bonitinha, gente. Isso aqui é de dendrobinho, né? Crescendo super bem. Essa aqui é de catleia, né? Olha que linda. Super bem enraizadinha. Aqui a gente tem o bapsidium. Olha que já está florindo. Eles já estão florindo, para vocês verem como elas são muito bem cuidadas por aqui. Astezinha vindo. Então a gente trata elas com exclusividade. Tratamento VIP, todas lindas para vocês. É o Bokashi, pessoal. As mudinhas daqui são apaixonadas por Bokashi. A sua também vai ficar muito feliz. O Bokashi é um adubo de crescimento e enraizamento. E que fase da vida estão as mudas? Fase de crescer e enraizar. Por isso, você vem aqui, uma colherzinha. Como ela é pequenininha, pode ser uma colher rasa. E coloca aqui, uma vez por mês, no pezinho da sua orquídea. Você vai ver o resultado que isso aqui vai dar. E as suas orquídeas vão ficar cada vez mais lindas. Esse Bokashi é a gente que faz. Então, se você quiser ele, só você garantir pelo site ou pelo WhatsApp. Tá bom? Aí a gente vai colocando assim, todas elas direitinho. E depois a gente põe tudo, tudo bem certinho. E elas ficam assim, lindas, 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 lindas. Então, espero que com esse vídeo você tenha aprendido mais sobre o cultivo das mudinhas. E que tem orquídeas maravilhosas crescendo. E que no futuro te darão flores encantadoras. Como essas aqui, que estão em nosso lindo vídeo. Se você gostou, deixa aquele super like. Se inscreve no canal, se tiver pelo Facebook, curta a página. Porque temos vídeos novos de cultivo todos os dias. E de segunda a sexta-feira, a gente tem um live especial pra vocês às 5 da tarde. Mostrando tudo que a gente tem pra vender aqui no Campo das Orquídeas. Tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!